O que você está com amor, que me aceita e jovem A minha vida, a minha vida, eu venho Com brilho, com o meu serpado, eu venho A minha vida, eu venho A minha vida, eu venho A minha vida, eu venho Eu venho, com o meu serpado, eu venho Eu venho, com o meu serpado, eu venho Eu venho, eu venho Eu venho Eu venho, com o meu serpado, eu venho Eu venho, eu venho Eu venho, eu venho Eu venho, meu serpado, eu venho Obrigado.